Vou dar um exemplo concreto. Durante 51 dias, fizemos um planejamento da chamada Operação X. Ninguém teve nenhuma informação sobre a Operação X. Você sabe qual era a Operação X? Para retirar de São Paulo 22 líderes do PCC. Algo que estigmatizava São Paulo há seis anos. Ah, não pode, não deve. Se fizer a transferência, vamos ter revolta nos presídios, vamos ter... vão queimar delegacias de polícia, vão atirar em policiais, vão provocar uma revolta em São Paulo. Durante 52 dias, precisamente, planejamos sem que nenhuma notícia fosse vazada. Aqui, vocês têm jornalistas aqui de vários veículos de comunicação. Nenhum recebeu qualquer informação a esse respeito. Uma ação articulada com o ministro Sérgio Moro, Polícia Federal, Exército Brasileiro, Polícia Militar, Polícia Civil, Inteligência da Polícia e, em 34 dias, Marcola e outros 21 líderes do PCC descobriram que estavam sendo transferidos para presídios federais quando chegaram no aeroporto de Presidente Prudente e viram o avião da FAB e, a partir daquele momento, foram transferidos para presídios federais. É assim, ação, determinação, planejamento e comando. É assim que nós estamos fazendo com a segurança pública em São Paulo.